Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Agora você pode ser membro do canal. Clique no botão seja membro e verifiquem os benefícios e ajudem o canal a crescer cada vez mais. Chegou no canal por uma indicação do Youtube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indiquem o canal para pelo menos 3 pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas, mas cabem a vocês decidirem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato. A mula sem cabeça na quaresma. Olá Cícero Augusto e anfitrião, me chamo de Emerson, tenho 29 anos e moro na cidade ocidental em Goiás. Gostaria de contar a vocês um relato que aconteceu comigo quando era criança, embora já faça algum tempo. Eu me lembro muito bem de tudo o que aconteceu. Vale mencionar que tudo ocorreu durante a época da quaresma. Então vamos lá. Cícero, durante o período de quaresma na minha casa, não saímos após um determinado horário. Era algo que levávamos bem a sério, pois onde moramos tem o histórico de eventos estranhos e sobrenaturais. Então a minha família tinha esse hábito, que se estendia até o final desse período chamado quaresma. Mas mesmo com todos os cuidados, não se evitou que eu testemunhasse algo apavorante. Chegou uma determinada madrugada, lembro que foi na primeira semana da quaresma. Eu já estava deitado, quando do nada algo me fez despertar. Eu não sei direito o que aconteceu, mas eu acordei suando por conta de algumas sensações estranhas. Mas aquilo me deixou muito assustado. Eu sentei na cama e aos poucos me levantei. Cícero, era como se algo me atraísse para fora do quarto. Eu passei a sentir uma forte vontade de ir para a rua e para fora de casa. Mas já era bem tarde, já por volta das duas e meia da madrugada. Parecia que eu estava em um transe, mas eu lembro de tudo. Estava consciente do que estava acontecendo. Então eu saí do quarto calmamente, fui andando pelo corredor que dava para a sala e a saída da casa. Estava tudo bem silencioso. Cheguei a abrir a porta vagarosamente. E foi nesse momento que eu senti um arrepio. Um arrepio enorme que tomou conta do meu corpo. Cícero, um medo que eu nunca senti antes e talvez jamais sinta novamente. Eu senti uma forte presença. Mas até então eu não conseguia ver nada. Eu sabia que tinha algo ali no meio da escuridão, de alguma forma me observando. Era uma sensação muito forte. Eu sempre ouvi várias histórias sobre o que acontece nesse período. E também já fui testemunha de algumas outras coisas estranhas que ocorrem durante o período da quaresma. Mas nada chegava perto daquela sensação. Parado ali com a porta aberta, olhando para o vazio da noite, eu comecei a ficar muito apreensivo. E mesmo com muito medo. Mesmo assim andei. Andei alguns metros para fora, até o canto da parede que dava para o quintal. Pois mesmo sentindo aquela coisa ruim, eu precisava ver. Sabe lá o que estava rondando a minha casa no meio da madrugada. Eu precisava saber o que estava me fazendo sentir todo aquele pavor. E confesso que esse foi um erro que talvez eu pague pelo resto da minha vida. Eu virei a cabeça devagar e olhei de canto de olho. Foi nessa hora que veio o choque. Não dava para crer que eu estava realmente vendo aquela coisa na minha frente. E o que eu vi é conhecido por muitos como a mula sem cabeça. Isso mesmo, Cícero. Como no folclore. Muitos acreditam que essas histórias infantis são baseadas em fatos reais. E eu posso confirmar que é a mais pura verdade. Por mais bizarro que pareça. Eu vi, eu vi aquela coisa que não tinha cabeça. Mas no lugar dela havia uma espécie de chama viva. Era como um fogo normal. Aquilo realmente parecia estar vivo. E a sua chama parecia que não iria se apagar com nada. Eu não sei direito quanto tempo durou isso. Mas eu a observei sem reação alguma por alguns instantes. Ela estava a alguns metros da minha casa. Do lado de fora da cerca que demarcava o nosso terreno. Eu só sei que passado mais uns minutos. Eu vi a criatura começar a caminhar bem lentamente. Para o lado esquerdo da cerca. Onde eu acabei a perdendo de vista. Pois não iria sair de trás da parede. Para ver onde ela iria. Estava apavorado com a possibilidade daquilo perceber a minha presença. Se é que ela não sabia. Eu pensei que ela poderia estar dando a volta. Para me surpreender pelas costas. Então voltei a mim. E corri para dentro de casa. O mais rápido possível. E tranquei a porta. Jamais esquecerei o tanto que o meu coração estava batendo forte naquele momento. Enfim, eu voltei para o quarto. E não preguei os olhos até o dia clarear. Pela manhã, mesmo cansado e ainda tentando entender tudo o que eu vi, eu resolvi ir até a cerca para tentar encontrar alguma evidência. Algo que me provasse que tudo não tinha sido apenas um pesadelo macabro. E aí, para o meu total espanto, eu pude encontrar as marcas das pegadas no chão de terra. Ela fazia exatamente o mesmo trajeto que a criatura fez indo para trás da casa e desaparecendo na escuridão. Era prova que realmente tudo foi real e não apenas coisa da minha cabeça. Cicero Tese, então, eu procuro sempre me atentar ainda mais a essa época de quaresma. Pois durante esse período, parece que forças sobrenaturais conseguem se manifestar mais facilmente. Então, não podemos vacilar e correr riscos. Mesmo já tendo testemunhado coisas estranhas, toda a experiência vivida naquela madrugada de quaresma me faz acreditar ainda mais que existem realmente coisas além da imaginação. Nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para saber mais, acesse o link aí na tela ou na descrição do vídeo. Gostaram dessa história narrada pelo mestre Cícero Augusto? O que vocês acham? Vocês acreditam em tudo que foi contado? Vocês acreditam que é possível tudo isso? Deixem seus comentários. Não se esqueçam, é importante que vocês cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Isso faz com que o canal ganhe relevância na plataforma e a gente possa crescer cada vez mais, trazendo mais conteúdo e cada vez mais qualidade para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Aproveite e confiram mais histórias incríveis nessas sugestões que estão na tela. E se quiser ter o seu relato contado no canal, envie para nós pelo e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. E aí E aí Amém.